A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho anunciou a construção de dois hospitais de campanha com 120 leitos para pacientes diagnosticados com a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde do Cabo, a secretária Juliana Vieira, a previsão é de que um deles já comece a funcionar na semana que vem. Confira aí. O planejamento é nós montarmos dois hospitais de campanha, um com 90 leitos de retaguarda aqui no centro do Cabo, na Praça Nova de Júlio, e o outro serão 30 leitos na Imposto Carvalhos. Esses hospitais serão leitos de retaguarda, eles irão receber os pacientes que tiveram a alta clínica das UTIs Covid e eles virão para essa estrutura. Toda essa regulação será realizada pela Secretaria Estadual de Saúde. Esses hospitais não serão porta aberta, eles só vão receber esses pacientes regulados para que eles aguardem a melhora clínica e depois vão para casa. A previsão é que do dia 22 de abril, esse da Praça Nova de Júlio, ele já esteja todo pronto. O do Gibão, provavelmente, na primeira semana de maio. Obrigado. Obrigado.